E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França, e esse aqui é o nosso encontro com a Vivian Gandelsmann, trabalhe com o mercado de arte. Durante todo o nosso evento, eu ficarei em contato com vocês aqui pelo chat. Então, eu peço só que vocês confirmem que estão me vendo e ouvindo bem, colocando aí um oi, um boa noite. Se quiserem também contar para a gente de que cidade ou estado vocês nos assistem, é bacana para a gente conhecer vocês. Olha só, o pessoal chegando, boa noite a todas, todos. Que bom, gente de São Sebastião, Londres, maravilha, São Paulo. Muito bom, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Se quiserem também contar para a gente se vocês já são da área ou se ainda estão pensando em migrar de carreira, começar em um outro espaço profissional, a gente também vai ficar muito feliz de conhecer vocês. Essa é, infelizmente, a única forma que a gente tem nesse momento, mas é o que a gente pode fazer. Olha só, a Bruna está pensando em migrar, a Ana é artista visual, designer e produtora cultural, legal. Larissa de Recife, muito bacana. A Karina tentando migrar de comunicação para museologia, muito legal, muito legal. Bacana ter vocês aqui. Então, eu vou aproveitar e vou sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Só você colocar lá, EBAC online. Porque a gente tem muito conteúdo de arte, design e também tecnologia. Então, vale a pena ficar atento e atento ao nosso canal. Inclusive, o nosso encontro de hoje, ele também ficará disponível para vocês. Tá certo? E durante o nosso evento, vocês podem enviar perguntas e comentários para a nossa convidada de hoje. Só colocando a pergunta aqui no chat, que eu separo e destaco para o momento que a gente vai ter de bate-papo e tirar dúvidas com ela. Tá certo? E ao longo do encontro de hoje, a gente tem uma oferta exclusiva para vocês. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou também para quem está querendo iniciar uma carreira no mercado de arte. Então, eu vou dar mais informações logo mais. Mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botãozinho que eu estou liberando agora para vocês. E você já vai ficar sabendo sobre a nossa oportunidade de oferta imperdível de hoje. Olha só. A Roseli é produtora de eventos em um centro cultural em São Paulo e é responsável por montagens e exposições. Bacana. Tem gente que estuda história, dá arte, também pinta. Boa noite. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui mesmo. Para quem não conhece a EBAC, nós somos uma escola de arte e tecnologia baseada aqui em São Paulo e nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial online e também híbrido. E 90% dos projetos que são desenvolvidos pelos nossos alunos e pelas nossas alunas, eles são baseados em necessidades reais do mercado, tá? 100% dos nossos professores e professoras são profissionais de grande destaque no mercado. Então, aqui na EBAC a gente não vende somente cursos. Nós acompanhamos vocês na busca por sonhos. Com um time de professores de altíssima qualidade, oferta de cursos com conteúdo aprofundado, módulos focados na prática e o acompanhamento dos nossos tutores e das nossas tutoras ao longo do curso. Então, é uma trajetória que você, apesar de estar online, não faz sozinho nem sozinha, tá certo? Vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre o nosso curso de Art Business, tá? Nesse curso online, vocês vão aprender os trâmites do mercado de arte, suas conexões, cadeias de valor e entender suas possibilidades de negócios. Tudo isso com a condução da Vivian Gandelsmann, especialista no mercado de arte. Ela tem mais de 10 anos de experiência no circuito internacional e é uma das principais consultoras e pesquisadoras no meio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também. E, olha só, ela já chegou. Vou falar só mais uma página rapidinho sobre o curso e a gente já começa. É muito incrível esse curso, gente. Vocês entram em contato com elementos para trabalhar com arte contemporânea, um mercado que cresce e demanda por novos gestores e gestoras profissionais. A área compreende museus, feiras de arte, galerias, plataformas digitais e a produção de artistas independentes, somando mais de 150 milhões de dólares por ano em comercializações de obras de arte apenas no Brasil. E vocês também vão compreender com as nossas aulas online tudo sobre os fluxos de orçamento, precificação, prospecção e práticas mercadológicas contemporâneas, mesmo sem qualquer experiência na área. A Juliana está ansiosa por esse curso e eu também vou fazer. Estava até conversando com a Vivian sobre isso. Então, gente, hoje a gente tem uma oferta exclusiva para vocês. A gente está oferecendo esse super curso com 50% de desconto. É só você clicar nesse botãozinho que eu já liberei para garantir essa oferta, porque ela é limitada, tá? E você ainda ganha um presente especial que daqui a pouco eu vou contar para vocês. E pode clicar tranquilo e tranquila, porque você não se inscreve automaticamente no curso, tá? É só um cadastro que, além de garantir esse desconto, vai permitir que você tire todas as suas dúvidas sobre o curso, os melhores caminhos para desenvolver a sua carreira com a nossa equipe antes de tomar uma decisão final. Tá certo? Bom, eu já falei bastante, então agora eu vou chamar a Vivian novamente aqui. Oi, Vivian, tudo bem? Vou ler aqui o currículo dela e a gente já começa o nosso bate-papo. A Vivian, ela confundou plataformas inovadoras e estruturas experimentais para discussões sobre o mercado de arte contemporânea e também práticas colaborativas. Ela é idealizadora do Artload, já colaborou com diversas feiras de arte, foi curadora do Collector's Talk na Viena Contemporary e trabalha desde 2017 como International VIP Relations da Arte Rio. Tudo bem, Vivian? Boa noite, obrigada. Eu estou super animada, é a primeira interlocução que eu tenho depois de meses pensando no curso. Tem sido um processo super intenso e eu estou muito animada. Espero que muita gente se interesse em entrar nesse mercado que é tão importante, que pode ser tão inspirador na sua trajetória. A gente vai conversar mais sobre isso. Maravilha. Esse desenvolvimento humano que o campo da arte faz com que seja possível. É um prazer ter você aqui e o nosso papo com certeza vai ser muito rico. Então, eu vou começar aqui com as nossas perguntas. Mas é só lembrando o pessoal de casa que é só enviar a sua questão no chat que depois a gente passa também para a Vivian, tá certo? Queria começar sabendo um pouquinho de você, Vivian. Se você puder contar um pouquinho da sua caminhada no mercado de arte, o que te despertou o desejo de ser uma profissional dessa área. Bom, eu tive a sorte de sempre conviver no meio das artes. Eu tive bastante acesso à produção artística desde pequena. Meu pai foi greiaista. Eu trabalhei com ele assim que comecei a trabalhar com arte. Eu não, eu não, a minha formação não veio daí. Eu primeiro trabalhei no campo administrativo, assim, na indústria textil. E aí, por força das circunstâncias, eu acabei indo trabalhar com meu pai em 2008 na GED, Thomas Kohn. E a partir disso, foi sempre na área de vendas. Aí, fui me desenvolvendo, visitando várias férias, entendendo mais sobre o mercado. Aí, depois, eu fui trabalhar em outras galerias por mais de quatro anos. Até que, em um determinado momento, já não conseguia mais pensar que eu, numa atuação tão reduzida, não tão reduzida, mas ficou reduzida para mim. E aí, parti para os projetos independentes. O meu primeiro projeto independente foi o Artload, que é uma plataforma de entrevistas. Com o Artload, eu aprendi muito e vai ser bastante usado durante o curso. Depois, eu fiz o Time to Rethink, que é uma plataforma de encontros, é mais específicos para a gente, mais específicos. E foi sempre de muita troca. Eu tenho uma produtora de vídeos também, a Pew's Nice. E que foi superimportante também para a produção desse curso. Então, na verdade, o curso vai trazer toda essa minha trajetória, tudo o que eu aprendi. E muitos colaboradores também, que isso é fundamental no bem. É, muito legal. Eu vi muita gente bacana também com você lá. A Fabrícia acabou de colocar aqui, gente, também já no chat. Muito obrigado pela ajuda. Ela já colocou o site. Para quem quiser saber mais sobre esse projeto, aí, não percam. Eu já entrei e é muito bacana. Vivian, conta para a gente um pouquinho sobre o panorama atual da indústria de arte contemporânea no Brasil. Se você também puder falar um pouquinho sobre as atuais demandas desse mercado. Bom, nesse período de pandemia, que foi um período complexo no mercado de arte global, no mercado de arte brasileiro foi um período de crescimento. Então, isso é bem positivo. A gente teve aí que... Continua. Oi, você está me vendo? Estou te vendo. Tudo certinho. Estou estranhando. O que foi? Você estava falando sobre o momento da pandemia e que foi um momento de crescimento. Acho que ela está com alguma questão de conexão. Vamos aguardar. Oi. Oi? Tudo certo? O áudio que não está tão bom, né? Melhor agora? Sim, eu estou te ouvindo e estou ouvindo o tempo todo. Peço desculpas aí pela palestra. Acho que eu vou te chegar, então, o fone. Tá. E agora? Sim, sim. Bom, peço desculpas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então, assim, trago boas notícias. O mercado de arte brasileiro está evoluindo, está em crescimento. As vendas online foram boas, assim, tem funcionado. É um campo que está se desenvolvendo, o campo digital, de vendas digitais. O mercado brasileiro é bem regional. Então, por diversas problemáticas que a gente vai tratar também no curso e são barreiras fiscais, etc. Mas, assim, existe um grande potencial de internacionalização. Então, eu peguei os dados da Associação das Galerias, que eles fazem um relatório anual. E apenas 19% do volume total de vendas diz respeito ao mercado internacional. Então, existe bastante potencial nesse sentido. E também de novos profissionais que estão aí em outras áreas que podem ser aproveitados, com certeza, nesse campo. Tem muitos gargalos que também vão ser percebidos durante o curso. E você, então, já apontou essa questão sobre o mercado internacional? Pessoal de casa me ouve? Sim, sim. Vivian, me ouve? Não? Eu vou tentar de novo o fone. Vamos ver aqui. Tá. Que bom. Pelo menos, todo mundo está nos ouvindo. Eu vou pegar um terceiro fone. Tá bom. Enquanto isso, pessoal, vamos já preparando as perguntas. Para a Vivian, é sempre um privilégio ter uma profissional como ela à disposição para conversar com a gente. Então, vamos pensar aí no que vocês querem saber sobre essa carreira, que é muito bacana. Pandemia, né, pessoal? Agora foi. Agora sim? Agora sim. Maravilha. Desculpe. Não tem problema. Bom, você começou a contar um pouco sobre o mercado internacional, né? Eu queria saber como a arte contemporânea brasileira tem sido reconhecida internacionalmente. É, então, é importante a gente pensar, que também são coisas que vão ser abordadas durante o curso, que a arte brasileira, que não é tão apropriado falar, porque você incha muito, que é o que a gente vive nessa dificuldade de inserção no mercado internacional. Então, há mais arte que é produzida no Brasil. Mas, só para compreender isso, assim, já a compreensão. A arte brasileira ainda está, assim, por várias questões também, não está tão inserida no mercado internacional. Então, quando você vê arte brasileira, arte produzida no Brasil, no campo internacional, geralmente é na parte de arte latino-americana. Então, a gente está sempre, é difícil você ver inserida por um público maior e institucionalmente, e com outros diálogos, interlocutores. Tem poucas publicações em inglês sobre os artistas. Existem vários gargalos que precisam ser preenchidos por pessoas que têm o interesse de contribuir para essa internacionalização, assim, do mercado. Mas o potencial é grande. Eu lembro bem, assim, teve uma vez que eu estava no Pompidou, que é um museu em Paris, que é um museu superimportante, assim, para, pensando em artes contemporâneas, que é um projeto do Reis do Piano, que pensou essa ideia de como pensar um espaço museológico museológico nesse processo, já para uma produção artística que pode ser diferente do Cubo Branco, assim, digamos assim. E quando eu estava na livraria, na loja, só tinha um livro de uma artista brasileira, que está até agora no Masp, estava com a exposição no Masp, no Itaú, que é a Beatriz Meiasis, e só tinha essa publicação de artista brasileiro. Então, assim, no Museu Importante, como o Pompidou, só tinha uma publicação de um artista brasileiro. Então, tem muita coisa para ser produzida, tem muito trabalho a ser feito. Acho que essa é a boa notícia, quem está aí interessado em promover arte produzida no Brasil de forma internacional, e isso pode ser em vários campos, não só na venda, mas também na produção de conteúdo, na produção de diálogos. Então, é um mercado que tem muito ainda a ser explorado. Explorado. Isso é muito animador, né? Que bom. Sim. E conta para a gente, Vivian, quais são os meios e canais comerciais presentes para a gente trabalhar com negociações no mercado de arte? Então, o mercado de arte, basicamente, tem o primário e o mercado secundário. O mercado primário é um mercado que tem esse comprometimento com a produção artística, que desenvolve, etc. E o mercado secundário já é o mercado da revenda, um mercado onde as obras trocam de mão, mas não tem compromissos, assim. Tem compromisso com a moeda, com a especulação, com a legitimação também, com algo que se torna público, porque são resultados públicos, né? E, bom, considerando isso, que tem dois mercados. O mercado primário, que é um mercado que a gente vai explorar bastante no curso, ele, potencialmente, de vendas, são vários canais, que é o, principalmente, o canal da galeria. A galeria de arte é o que concentra, normalmente. É, que são os galeristas, o atendimento e tal. Mas, é... Mas, tem outros agentes que são muito importantes na venda, que, normalmente, não são tão considerados nessa cadeia, assim. Mas, como a gente vai estudar no curso, já tem a cadeia de valor do mercado de arte, e a gente vai entender quais são esses players também mais intangíveis. Então, a gente produz conteúdo, é importante para a venda. Então, não é só no campo do mercado de arte, não se concentra só no vendedor final. Ele é um trabalho em conjunto. São vários fatores. Perfeito. Vivian, a gente tem aqui algumas perguntas do chat. Muitas delas vão perguntar sobre como começar nessa carreira. Então, eu vou deixar elas para o segundo bloco, que vai ser um momento que a gente já vai ter falado um pouquinho sobre isso. Mas, tem algumas aqui, que eu acho que a gente pode colocar agora. Tudo bem? Aham, claro. Então, a Gabriela, ela traz uma notícia, né? Que, praticamente, todo mundo viu nos últimos dias. Ela pergunta se você pode falar sobre a obra invisível, que foi vendida há alguns dias por alguns milhares de dinheiros. Como é feita a precificação de uma obra nesse e em outros casos? Então, a precificação do meio de arte é bem subjetiva. Não tem um código, não existe uma fórmula como precificar. Existem fatores que é um mercado diferente dos outros, assim. Tem essas particularidades, né? E uma grande delas é a precificação. Então, tem muito a ver, normalmente, assim, com a institucionalização do trabalho do artista. Isso, as exposições onde ele esteve, isso tem muita relação. E, no caso, quando é de... Quando é... É, dá para precificar mais dessa maneira. A gente vai conversar sobre isso, assim, no curso. Quais são alguns campos subjetivos de como agregar valor ao trabalho, assim, digamos. O que agrega valor ao trabalho. No caso, nesse caso, eu peço desculpas, eu não acompanhei, eu estava bem fora. Mas, assim, arte efêmera, isso já aconteceu algumas vezes de ser vendido. Tem um artista, deixa eu pensar aqui, estou um pouco nervosa, mas... Bom, tem alguns artistas que trabalham com performance que já venderam, já foi vendido o segredo e tal. Tem um pouco conflituoso, assim, porque acaba acontecendo uma transação. Então, dá para rastrear a transação. Então, não é totalmente efêmero a ideia. Então, é algo a ser discutido. Não é tão comum isso acontecer, mas são práticas que são absorvidas pelo mercado. E a questão de arte efêmera, isso acontece. Tem uma pergunta da Jaque, também. Ela diz, boa noite. Eu tenho percebido que muitos artistas não querem trabalhar com galerias. O que abre espaço para agentes. Você acha que esse caminho é viável para começar a trabalhar? Como começar um bom mailing quente para vendas? Oi, Jaque. Ixi, caímos aqui. Vamos aguardar um minutinho, ver se a Vivian consegue reconectar. Nossa, pergunta muito legal da Jaque. A Vivian, ela caiu, gente. Então, vamos aguardar um minutinho. Peço mais uma vez desculpas pelo nosso probleminha técnico. Mas a gente já vai voltar aqui com a nossa conexão, tá? A gente teve uma pergunta sobre certificado. Os eventos online aqui da EBAC, a gente emite certificados e workshops. Nós fazemos mensalmente workshops práticos. Então, nos eventos de diálogo, a gente não emite certificado, tá bom? Oi, Vivian. Voltou. Oi. Oi, tudo bem? Tudo certo? Estou te ouvindo. Ai, que pena. Eu não estou escutando, mas eu entendi que vocês estão me escutando. Então, eu vou responder. Pode ser? Sim. Peço mil desculpas. Foi uma ótima pergunta essa da Jaque. É isso que a gente quer falar no curso. E é esse o interesse de ter novos profissionais que entendem os gargalos, que conseguem assumir o que está precisando ser feito. Com certeza, tem muitos gareristas, muitos artistas que não são representados por garerias, que talvez nem tenham interesse. No meio literário, isso é muito comum, tem os agentes literários. No meio do cinema, do teatro, mas no meio das artes ainda é um pouco conservador. É um meio ainda bem conservador, que a gente vai também destrinchar quando falar da cadeia de valor. Mas tem espaço, sim. É importante esse daí que você acha... Acho que super tem caminho, é viável. Tem que entender quais são esses caminhos que a gente vai apontar durante o curso. Principalmente através do mapeamento, quem que poderia ter interesse, começar a frequentar, começar a identificar quem que poderia ter interesse, quem que gostaria do trabalho que é produzido pelo artista e que você tem interesse em representar. Começar a identificar quem são esses potenciais compradores para formar. E a questão da criação de rede, que é fundamental também, que faz parte desse processo. Você tem que fazer essa pesquisa. E pelo que eu entendi, eu entendo o making como rede, construção de rede. Então, primeiro, você vai ter que identificar quais... Vai ser gradual, mas aos poucos, você vai identificando quem são as pessoas que fazem sentido e entrando em contato, porque é o meio de rede mesmo. Então, é comum, é profissional você entrar em contato com alguém para falar, olha, eu... Aí também isso vai ser desenvolvido no curso, esses skills, assim, de como falar com as pessoas, etc. Um vocabulário básico também do meio. E aí você vai se sentir preparada para ter esse contato inicial e começar a criar a sua rede. Maravilha. Uma última pergunta do chat, antes da gente fazer uma pausinha. O Guilherme, ele fala... Boa noite. Você poderia falar sobre a relação do mercado da arte e a curadoria? Às vezes a gente confunde, né, Vivian? Essas funções, essas profissões. Você podia falar um pouquinho mais para a gente? Então, o curador de arte, assim, ele... Assim, o que a gente entende, o que o curso assume, é que ele não é um curador de PDF. Ou seja, ele não está... Ele não vai agir de acordo... Ele vai ter uma pesquisa, vai partir de uma pesquisa própria, ou uma pesquisa relacionada à instituição, ou espaço, ou coletivo, ou o que tem interesse no lugar onde ele está produzindo. Mas ele não tem um... Normalmente, ele não está relacionado direto com o mercado de arte. Só que, atualmente, para você fazer qualquer coisa, mesmo de forma independente, é necessário também captar. Então, ele vai precisar fazer captação, o curador. Nem que seja de obras, para ter na exposição, o que ele gostaria de fazer, de idealizar, etc. Então, para isso, ele vai precisar de rede e ele vai precisar estar presente no mercado. Então, eu acho que essa é a relação. É uma relação... Todos fazem parte desse... Para desenvolver e para poder continuar com... Que seja a produção de arte contemporânea. Todo mundo tem interesse de trabalhar a partir disso. Maravilha. Então, Vivian, eu vou deixar você tomar uma água rapidamente. E vou falar um pouquinho mais sobre o nosso curso, gente. Que é muito legal. E a gente segue com algumas perguntinhas que eu separei para a Vivian. E a gente volta com as perguntas do chat. Então, pessoal, o que acontece? Olha só. Nesse curso, o que você vai aprender nesse curso? Você vai entrar em contato com o panorama atual da indústria de arte contemporânea no Brasil e no mundo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso hoje. E também vai saber como se dão as relações entre os seus elos e agentes, seus riscos e lacunas de oportunidade. E você também vai conhecer tudo sobre as especificidades, perdão, dos três principais canais comerciais do mercado primário de arte contemporânea. Galerias, feiras e também plataformas digitais. Você vai estudar todo o universo estratégico da compra e venda de obras de arte para diferentes perfis de clientes. E também vai mergulhar nos aspectos das relações não comerciais entre artistas, museus, associações e outros parceiros. E também vai desenvolver uma visão para serviços e projetos com iniciativas que vão além da esfera comercial, em projetos independentes, com movimentos emergentes, desconstruindo visões estereotipadas e práticas automáticas do mercado. Essa parte é genial. E você também vai saber como gerir suas crises e se comunicar através de estratégias de construção de identidade e também marketing para solidificar as suas redes, alianças, contatos direto com clientes e diversos públicos. E você vai concluir esse curso com dois projetos para o seu portfólio. Isso é muito bacana. Nos dois projetos, você vai aplicar análises do mercado de arte, criando um plano de ação para o segmento escolhido para a captação de investidores. Lembrando que você tem o acompanhamento durante esse curso. Então, é sempre uma troca muito bacana, um diálogo muito legal. A cada atividade, a cada módulo, você vai aprimorando seus conhecimentos, tá certo? Como eu já falei, essa aqui é a nossa oferta exclusiva, tá? Esse curso pela metade do preço. Eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho, mais uma vez, o nosso link. Então, daqui a pouquinho, fiquem atentos e atentos que ele aparece aí para vocês, tá? E a gente fica tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática, tá? É só uma maneira de você garantir essa oferta especial, que ela é exclusiva para quem está aqui no nosso evento online. Em outros canais, não é essa oferta, tá bom? E você vai ter um tempo para conversar com a nossa equipe, verificar todo o programa do curso e aí tomar a sua decisão final, tá certo? Bom, vamos lá para o nosso bate-papo com a Vivian. Vivian, conta para a gente. Quais são os perfis dos clientes? Quem que investe em arte nos dias de hoje? Bom, o perfil dos clientes, assim, geralmente é concentração de renda, né? Então, tem a ver com... São lugares que têm maiores recursos, assim, de riqueza. É esse que os dados geralmente dão dos... Desculpa. Das pesquisas, porque, assim, é muito importante pesquisar o tempo inteiro no curso. A gente vai dar ferramentas para as pessoas começarem a entender como pesquisar e ter essa autonomia de compreensão também, né? Porque as coisas estão... A gente vai dar as ferramentas, isso é muito... Autonomia, proatividade, dinamismo, isso tudo é fundamental para quem quer trabalhar na área. E, inclusive, também quem está vindo de outras áreas e tem interesse de se desenvolver e ter contato com o mercado de arte. Mas, assim, os clientes normalmente... As pessoas compram mais por... Paixão, atualmente... Geralmente, são pessoas físicas, né? Não é tão corporativo, não tem tantos fundos. Não é considerado um investimento, na maioria das vezes. São outros os fatores. Por isso que é um mercado diferente também, nesse sentido. Tem poucos fundos. Não tem... Os bancos não são todos os bancos que reconhecem como um ativo. É totalmente diferente, assim. Tem essas particularidades no mercado. Então, as pessoas compram por outros motivos, assim. Essas diferenças do mercado, essas especificidades do mercado que são interessantes também, que a gente vai passar. Sempre importante pensar nesses outros valores que são intangíveis, intangíveis, normalmente, que são considerados intangíveis nos outros mercados. Nesse, sim, é bem importante. Então, o storytelling, etc. Mas, então, geralmente, são pessoas que... Agora, na pandemia, muita gente comprou para a decoração também. Porque isso aumentou muito, essa busca. Geralmente, são pessoas mais velhas. E eu acho que o mercado está se abrindo. Tem mais gente interessada em comprar. Tem mais gente visitando museus, tendo mais acesso ao meio. E é basicamente isso. Os jovens, mais os milênios e tal, que começam a investir mais... Pensar mais nessa forma de investimento. Aí tem o NFT, blockchain, que aí vai para outros campos, assim. Mais de outros tipos de moedas relacionadas à tecnologia. Maravilha. E quais que são as atuais práticas emergentes presentes no mercado? Perdão? Quais são as atuais práticas emergentes presentes no mercado? Bom, eu acho que, com certeza, é o campo digital. O campo digital ainda tem muito a desenvolver. E, assim, são os gargalos que a gente pode encontrar. Porque falta muito a profissionalização no meio. Então, assim, dá para aproveitar... Pessoas de todas as áreas têm a contribuir para o mercado de arte, no geral. Até um químico pode contribuir pensando na restauração. Dá para se aprofundar em tantos campos, assim. Então, eu acho que, sem dúvida, é um lugar muito aberto a novos profissionais e que precisa mesmo dessa energia e dá para identificar esses gargalos que estão em todos os lugares, né? Desde a venda, como foi falado pelo Jack, de novos agentes, né? Esse agente da venda também. Quanto alguém que quer fazer uma plataforma digital para comunicação, para produzir vídeo, produzir conteúdo, tanta coisa que precisa ser produzida em termos de conteúdo. Tem muito por vir. Mas a gente precisa estar atento sempre. Então, acho que já é um super começo quem está aqui, interessado, já aberto, tentando pensar como que vai pescar essas ferramentas para buscar novos caminhos. E o caminho do mercado de arte, com certeza, ele traz um crescimento pessoal. e, assim, a gente está o tempo inteiro lidando com desafios, coisas novas. Eu estou aqui a minha primeira vez, depois de meses, preparando o curso, tendo interlocução com professora, que é uma coisa interessante, porque o iBike geralmente traz pessoas do mercado que não necessariamente estão dando aula e são ativas no campo mais, assim... Prático, né? Prático. É, mas a galera do campo prático. E é isso que eu gostaria de passar aqui. É isso que a gente trabalhou bastante, a Fabrícia que está aqui, para mostrar essas possibilidades. E vão ter várias vozes no curso. E eu estou bem animada. E tomara que, assim, no curso você vai aprender as ferramentas, como se desenvolver. E aí é um meio que, como não é tão regulamentado e tal, tem muitas tentações. Mas o que você faz com isso também é super desafiador para você conseguir traçar o seu processo e o que você quer atuar no mundo através da sua profissão, da sua atuação. Maravilha. E, para fechar, a minha última pergunta, se a gente voltar... Quais são os caminhos para profissionais independentes? Que caminhos que eles podem trilhar, eles e elas, podem trilhar para ingressar com sucesso nesse mercado? Os caminhos, então. Não é assim, não tem fórmula. Então, quem está aqui procurando uma fórmula, porque tem várias profissões que, de fato, tem. Você faz uma graduação, depois faz uma especialização e você trabalha no meio das artes é diferente. Ele tem esse campo prático. Então, primeiro é identificar aonde você quer atuar. Então, por isso vai ser interessante que no curso a gente vai apresentar a cadeia de valor, apresentar quais são as formas de atuação desse meio. E, aos poucos, você vai conquistando as ferramentas para pesquisar e entender quais são os gargalos e como que você vai formar uma rede e qual caminho você pode traçar. Você pode ir para um lugar, um caminho mais safe, digamos, que é o caminho da galeria. Você vai trabalhar numa galeria que muita gente começou. Eu comecei trabalhando em galeria também. É super comum. Ou mesmo durante o processo do curso, você pode se entender como um empreendedor, uma empreendedora que quer identificar um gargalo, identifica um lugar onde você pode contribuir e prestar serviços, pensar em novos modelos, novas alternativas. Essa é a ideia. A ideia é você ter esse pensamento crítico, estar atento, sair desse modo piloto, sentir e pesquisar e absorver e entrar nesse mundo de possibilidades que será apresentado, que é um ambiente novo, super rico. Com certeza. Bom, eu vou contar agora rapidinho como que é esse sistema de curso online e aí a gente vai para as perguntas do chat, tudo bem? Tá, gente. Rapidamente aqui, eu vou explicar para vocês como que funciona. Tem muita gente que tem dúvida, né? Então, assim, ó. Esse curso, ele é composto por seis módulos e ele tem mais de vinte horas de conteúdo em videoaulas que são detalhadas e de fácil entendimento. E você pode acompanhar tudo do seu computador, celular ou tablet, quando e onde você quiser. E você também pode rever esse material pelo período de dois anos assim que você inicia esse curso, tá? Então, terminou o método específico? Tem alguma dúvida? É só voltar lá que o conteúdo está disponível para você, tá? Você vai colocar todo o seu aprendizado em prática através de várias atividades que você também pode desenvolver no ritmo mais apropriado para você. Então, não tem um dia específico, tá? Para você estar na aula. Você vai acompanhando de acordo com o seu dia. Se você trabalha, você pode fazer depois, se você tem um pouquinho mais tempo, você pode acelerar um pouco o seu processo, tá bom? É bem bacana e flexível. E você vai trocar muito conhecimento com os nossos tutores e tutoras e também com os colegas de curso através do fórum de discussão. Você vai receber, então, correções individuais de cada trabalho realizado e enviado com feedbacks para melhorias e aplicamentos das suas produções, tá? Você vai encerrar esse curso com dois grandes projetos autorais, como eu já disse, né? Elaborando, então, o seu portfólio profissional, esses dois projetos de negócio para pitches, né? Com investidores e também a prática para entrevistas com base nas necessidades reais do mercado. Tudo isso você fecha preparado e preparada para o mercado. E aí tem aquele presente especial que eu falei para vocês. Quem se matricula nesse curso ganha um mês de curso de inglês na IF English Life gratuitamente, com acesso a 16 níveis de inglês e certificado reconhecido internacionalmente. Se você concluir o curso, né? Então, gente, aproveitem aí essa chance imperdível de começar essa nova trajetória nesse mercado muito bacana com 50% de desconto no valor total do curso. Se não clicou ainda, agora é a última chance, tá certo? E fica tranquilo e tranquila. Como eu falei, não é uma matrícula automática, é só uma forma de você garantir essa oferta exclusiva para esse canal. Tá certo? Então, vamos agora dialogar com o pessoal de casa. Vou pegar algumas coisas. essa questão do inglês é ótima porque pode ser muito usada. No meio é bem importante falar inglês, assim. É super... É super importante, na verdade. Se você busca também trabalhar no campo de internacionalização e tem muito material também para ser absorvido que está em inglês. Então, é um... Bacana. É muito importante no meio das artes. E também é bom porque quem também já tem uma noção da língua para praticar, né? a gente precisa aprimorar um pouquinho para ter uma boa oportunidade também. Vívia, a Vitória fez uma pergunta relacionada ao curso. Ela diz, eu tenho interesse na área de produção cultural. Esse curso seria pertinente em relação a isso? É... É... Assim, você vai aprender se... Assim, entendo que na área de produção cultural tem cursos para a produção cultural. O que você vai aprender é mais caminhos de como possibilitar possibilitar essa produção. Então, na ideia de captação, de recursos para isso, é... Formação de rede e... Vai ser mais para esse lado, assim, de como estruturar nesse sentido a... A busca por captação, que geralmente é algo complexo. Sim. Mas... É... Mas na parte técnica, não. Maravilha. A Sara, uma pergunta. Como ser notada ou notada por galerias? Inovar? Fazer o clássico? Insistir? Eu só queria perguntar para a Sara ser notada como, assim, para trabalhar numa galeria ou... Eu acho que é no sentido de ter suas obras expostas. Ah, ok. Buscar uma representação, não é? Na GGI. Então, isso... Isso já não é... Não faz, assim, não é... Não faz parte do curso e o curso explica como funciona o mercado. E... E as demandas e as tendências do mercado também com o sentido, assim, quais são as questões urgentes e estudos de casos sobre isso. Mas não existe... Não existe uma fórmula também de como você pode ser notado por uma galeria de produção artística. Mas, assim, é... Pela minha prática, etc., seria... Primeiro, você tem que identificar qual galeria faz sentido na sua produção, assim. Você tem que se identificar com a galeria. depois você pode mandar o seu portfólio para a galeria, mas... É... Nem sempre isso vai dar certo. É mais fácil começar pelos editais e aos poucos ir tendo esse contato com as pessoas, mas aí... Primeiro, você tem que entender se a galeria faz sentido com o trabalho que você produz. Perfeito. Vou colocar aqui mais uma perguntinha. Você já falou um pouquinho sobre os NFTs, mas o Lucas pergunta qual é a sua opinião sobre os NFTs. Ah, eu acho que essa ideia de... de venda de imagens, isso já é discutido há bastante tempo, assim, no meio das artes, né? É... Quando vai para o campo especulativo, não me interessa, assim, não é algo que me interessa, é... Para ser sincera, assim, eu entendo que é um campo que está... que está... que gera dinheiro, é... que tem batido recordes, que... é... Tem duas gays internacionais que estão trabalhando com artistas que produzem arte por NFT, é... Mas não é minha praia, Mas a gente vai falar sobre NFT no curso, com certeza, porque, de qualquer maneira, é algo novo no mercado. Sim, presente, né? A Sarah pergunta para você, como são as portas de entrada para esse tipo de mercado, né? Do art business, então. Ela estuda licenciatura em artes, mas ligada à educação artística. O que ela precisaria para começar, então, nesse ramo de negócios? Bom, eu acho que ela já está aqui, já é um super... A entrada já está animada, é... Buscando... Então, acho que o lugar é... Para você entrar, você precisa ter uma compreensão de como funciona o mercado, né? Então, o primeiro é conteúdo sempre, então, você tem que pesquisar, buscar... eu já falei de algumas coisas aqui, que são relatórios anuais, tem dados, tem publicações, tem cultura pop também, tem filme na Netflix, tem... tem YouTube com informações, só que também no curso você consegue identificar aonde buscar para esse mercado, essa indústria que eu estou falando que é mais mainstream do mercado de arte contemporâneo. Mas a porta de entrada é você primeiro compreender como funciona essa cadeia de valor, entender que é muito importante pesquisar, se informar, e depois identificar onde que você quer entrar e aí depois mapear como que você pode entrar, que tem muito a ver com a formação de rede. Maravilha. Eu acho que... Mas tudo vai ser super abordado no curso, sabe? Se você puder fazer... Isso a gente cobre. O Nathan, ele tem uma pergunta que eu acho que vai ser uma resposta parecida, mas ele fala assim, Olá, eu gostaria de saber como um artista independente, sem formação na área, pode ter seu trabalho notado por galerias, curadores, etc. Então, assim, como eu falei, não tem fórmula, né? Então, como ser notado e o curso, ele não é sobre isso, assim, sobre inserção de artistas, ele não trata disso. ele trata, assim, eu acho que alguns artistas podem ter interesse em entender como que é esse mercado, qual é a formação do mercado, o que se trata, dá para identificar quais são as tendências do mercado, mas, assim, a produção do artista, ela... ela, assim, desde sempre não é dependente do mercado, então, desde a antiguidade, tudo que é produzido não era vendido, assim, então, é um mercado particular com relação a isso também, a gente vive essa metáfora, né? Esse paradoxo, na verdade, onde o produto, ele não é feito para ser vendido, né? Então, isso a gente assume no curso, então, eu não vou poder te dar um... assim, uma fórmula, eu, assim, considerando o curso que a gente dá, explica como que você pode explicar essa cadeia, esse mercado, como você pesquisa, as tendências, como construção de rede, mas, assim, para ser notado por aí, e curadores, eu diria que primeiro é através do normal que são editais, né? Os editais são lugares, frequentar a cena e ter interrupção, começar a ler sobre o que... É sempre se interessar do que está sendo produzido para ter uma troca genuína, fazer sentido, porque não adianta você estar em contato com uma pessoa que você não tem assunto em comum, e é disso que se trata, dessa produção de conteúdo, de discussão, de senso crítico. Maravilha. Vivian, a gente está chegando no fim do nosso encontro, então, quero muito agradecer sua presença, vou deixar aqui os nossos contatos da EBAC, e aí a gente já se despede, tá bom? Um minuto aqui. Olha só, pessoal, então, lembrando que essa aqui é a nossa oferta, e se você tiver alguma dúvida, aqui tem todos os nossos contatos, acessem também o nosso canal do YouTube para rever o evento, se você quiser relembrar de algum momento, e verificar também as próximas programações, a gente está sempre à disposição para todas as questões que vocês tenham. Vivian, foi um grande prazer te conhecer, e ouvir mais sobre essa empreitada maravilhosa, que é o compartilhamento de todo esse conhecimento em um curso tão bacana, eu acho muito legal valorizar e agradecer, principalmente, as pessoas que querem compartilhar os conhecimentos dela, né, que não vão guardar só para si, e você é uma pessoa assim, então, agradeço muito você. É, bom, estou super aberta a qualquer outras dúvidas, e, obrigada pela atenção de todo mundo, e no curso, assim, foi uma coisa proposta até por uma professora convidada, Juliana Sikarit Sá, que é advogada e vice-presidente do MAS, que também é uma das professores, e a gente vai ter encontros também com os alunos que fizerem, mesmo, pode ser no campo digital, mas vai ter essa interrupção, que é fundamental. Então, a gente está sempre pensando em novos formatos também, o curso, ele reproduz isso, quem está envolvido também, é isso, estou bem animada, espero estar com vocês e que mais gente faça parte desse universo que é tão generoso e fundamental para a produção artística e o espaço de resistência. Obrigada, gente. Muito obrigado, Vivian, espero que a gente se veja mais vezes, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.